Nós estamos na avenida Castelo Branco, onde acaba de acontecer um acidente. De acordo com informações das pessoas que estão por aqui, um jovem vinha nessa moto, subindo a avenida, quando esse carro que está aqui, essa picape, teria atravessado a pista e ele acabou se chocando. O impacto foi tão forte que ele acabou caindo do outro lado. Nesse momento, o corpo de bombeiros está fazendo o resgate do jovem, que parece não ter sofrido muitas lesões graves. O acidente aconteceu nesse trecho aqui, nas proximidades do posto Magnolia, posto Magnolia 1. Por aqui muitas pessoas, muitos curiosos. E o corpo de bombeiros está fazendo o resgate do rapaz, que acabou se acidentando. Ele será encaminhado para o hospital, hospital municipal, muito provavelmente, para que sejam prestados os primeiros socorros. As informações que nós temos é que, aqui nesse trecho da avenida Castelo Branco, o jovem estaria vindo nesse sentido de moto e esse carro, esse veículo, essa picape, teria atravessado aqui na frente. O impacto foi tão forte que a roda da frente da moto ficou totalmente destruída. Nesse momento, os bombeiros já prestaram os primeiros atendimentos e o jovem está sendo encaminhado para o hospital municipal Tomás Martins. Olha só, o veículo está sendo tirado desse local, do local do acidente, nesse momento. Olha só, a situação da lateral do veículo aqui. Olha só. A moto, a parte da frente da moto ficou totalmente destruída. E a lateral do veículo também foi danificada. Com o motorista do veículo não aconteceu nada. E as informações, as primeiras informações são essas. Olha aqui, John. Mostra como ficou a lateral do veículo. E a moto, a parte da frente também, a roda da frente foi totalmente destruída. O jovem que vinha na moto acabou, após se chocar com o veículo, sendo atirado a pelo menos 20 metros na frente. Então, o acidente acontece nesse trecho, aqui nesse desvio da Avenida Castelo Branco, onde não há sinalização. Muitas das vezes, outros acidentes aconteceram também aqui nesse trecho. Felizmente, o que tudo indica é que o jovem não teve muitos ferimentos graves. Foi levado ao hospital Tomás Martins, onde deve receber os primeiros atendimentos.